Hello, hello, how are you doing? Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, eu vim aqui hoje para nós corrigirmos o exercício sobre Simple Present que nós fizemos na aula passada. Vamos lá? Muito bem. Pessoal, essas sentenças aqui, elas estão todas no Simple Present. Se elas estão no Simple Present e vocês precisam fazer questões interrogativas, nós sabemos que no Simple Present, para fazermos ser questões interrogativas e negativas, nós precisamos do auxiliar. E esse auxiliar do, ele é usado para I, you, we e they. Se o sujeito for um desses quatro, nós usamos do. E o does nós usamos se o sujeito for he, she ou it. Certo, pessoal? Então, aqui na interrogativa, na primeira questão, o sujeito não é I, então a gente usa do. Na número dois, o sujeito é you, a gente usa do também. Então, do you speak English? Do I swim well? Na número três, como o sujeito é he, a gente vai usar o does. Na número quatro, o sujeito é she, a gente usa o does também. Na número cinco, o sujeito é it, nós usamos does também. No número seis, como o sujeito é we, nós vamos usar do. No número sete, como o sujeito é they, a gente usa do. Então, gente, essas são as respostas dessas questões. Certo? Vejamos agora as questões negativas. Mais uma vez, vamos usar don't, que é o do not, ou doesn't, que é o does not. De novo, o don't a gente usa para I, you, we e they. E o doesn't a gente vai usar para o he, para o she e para o it. Então, vamos lá. Então, I don't swim well, don't. You don't speak English. He doesn't write poems. She doesn't teach math. It doesn't live in Australia. We don't play the piano. They don't read newspapers. No próximo exercício, pede-se que completemos, coloquemos esses verbos na terceira pessoa do singular. Certo? Então, watch, não termina em CH? Então, watches. Então, nas terceiras pessoas do singular, no hi, no she, no it, os verbos recebem ou s, ou es, ou i, e, s. Quais verbos recebem s? A maioria deles. Quais verbos recebem es? Os verbos terminados em s, s, sh, ch, x, e, ou o. Quais verbos recebem y, s, e, s? Verbos terminados em y, antecedido de consoante. Então, vamos lá. Watch, watches. Play, plays. Read, reads. Pretzi, pretzes. Ride, riders. Cry, cries. Buy, buys. Brush, brushes. Tide, tidies. Wear, wears. Live, lives. Enjoy, enjoys. Certo? Aqui, nesse outro exercício, pede-se que coloquemos esses verbos que estão entre parênteses aqui nas frases. Nós vamos ter que, em primeiro lugar, entender que esse verbo aqui está no infinitivo. Em inglês, o verbo está no infinitivo quando ele é antecedido do tu. E conjugamos esse verbo no presente simples, tirando o tu e colocando o verbo aqui. Se o verbo for, se a seu sujeito for terceira pessoa de singular, nós vamos acrescentar s, ou es, ou ies ao verbo. Certo? Então, vamos lá. Charlie. Charlie é he. Né? Então, é a terceira pessoa de singular. Então, tem que acrescentar. Como o verbo termina em y, e antes do y vem com soante, tira o y e acrescenta yes. Então, Charlie, tidies. Christine, does. Porque é a terceira pessoa de singular. É she. Tom and Charlie são they, são eles. Então, é take. Não acrescenta s. Sarah often buys. The dog runs. They eat. My mother wears. My friend needs. Porque é a terceira pessoa. Né? My friend. We talk. Não tem s, porque com i não tem s. My sister and I somos nós. É we. Então, é go. I look. My cousin uses. We drink. Mary brushes. My grandparents leave. Porque grandparents é plural. Certo, pessoal? Muito bem. Depois de nós termos corrigido, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios na apostila da página 8 e tentar fazer o exercício da página 9. Na página 8, tem algumas gravuras e pede-se que vocês coloquem qual é a profissão de cada uma dessas gravuras. E eu coloquei aqui para você a tradução daquele quadrinho verde. Por exemplo, waiter é garçom, secretário é secretária, security guard é o segurança, farmer é fazendeiro, sales clerk é vendedor, doctor é médico, teacher é professor, professor e mecânica é mecânica. Tá? Então, depois que terminaram de corrigir os exercícios, por favor, façam a apostila página 8 e 9. Apostila universitário, apostila número 1. Ok, pessoal? Bye, bye, até a próxima. Ah, e tem também o exercício aqui, gente. O último exercício que a teacher esqueceu de fazer. Então, aqui, ó, também é o uso do do, do das. No número 1, é ri, ri, é das, replay. No número 2, é do, we do. Então, é we, a gente usa do. No número 3, é das, é xi, a gente usa das. No número 4, é do, é dei, a gente usa do. No número 5, é xi, a gente usa das, tá? Does it work? Yes, it do ou it does. Se você usou o auxiliar das, aqui você vai responder com das. Ó, do you like pizza? Yes, I do. Número 8, é, do you pray alfantar? Yes, I do. Número 9, do they read? Yes, no, they don't. Does Ellie go to school? No, he doesn't. Tá? A teacher tinha terminado antes, tinha despedido antes de vocês. Então tá, bye, bye. Agora sim, agora de verdade. Até a próxima. Até a próxima.